No nosso programa de hoje, a gente está batendo um papo com o Paulo Vieira, pintor aqui de Caratinga. Paulo, quais são as suas influências? Cara, um monte, um montão de coisa. Mas quando eu fiz um curso de pintura, eu tinha 12 anos, com a Denise, na Rua do Correio. E esse curso, a ideia desse curso era o quê? Ela te dava uma estampa e te ensinava que o quadro chamava tela e que a tinta chamava óleo, tinta óleo. E ela ia te ensinar a copiar essa estampa para a tela. Bacana porque eu era um moleque e eu precisava saber o nome das coisas. Só que depois eu não queria mais copiar as estampas. Eu queria fazer as minhas imagens. E fazer as imagens foi uma luta danada, porque eu fiquei lá na Denise dos 12 aos 13 anos. Dos 13 aos 17, eu fiquei desenhando e quebrando, pintando, apagando, porque eu não conseguia inventar uma coisa que fosse minha. Aí lá, com os 18 anos, eu consegui fazer um quadro. Esse quadro está na casa do Geraldo Assis, se eu não me engano. E esse quadro virou uma exposição que aconteceu no Cine Brasil. E foi uma exposição, assim, eu achava que eu era um pintor espetacular, um talento maravilhoso. E eu era um menino e eu gostava daquilo. E aquilo, pô, tinha um jornal que estava começando na cidade, que era o Jornal Semana. E tinha um amigo nosso que fez uma matéria comigo e eu achei aquilo bacana. E eu fui virando pintor com isso. E aí, o Simval, um pintor que eu respeito muito aqui de Caratinga, gostava de surrealismo, e me apresentou a pintura do Salvador Dali, que fazia surrealismo, que era uma escola que eu acabei gostando muito. E fui estudar surrealismo e eu fiquei uns anos pintando umas coisas que eram surrealismo. E eu gosto de pintura, eu gosto até do quadro ruim. De tanto que eu gosto de pintura, se eu chegar aqui nessa sala e tiver um quadro ruim, eu vou parar e vou olhar para ele, entendeu? E aí eu fui estudar os movimentos e fui estudar expressionismo, cubismo, e fui estudar não nos livros, estudava um tiquim nos livros, mas estudava praticamente, pintando, experimentando a pincelada. Essas são as minhas influências, esses estilos, essas coisas que me motivaram. E hoje a gente tem isso, a arte contemporânea, que pega todos esses ismos, coloca num liquidificador, liga no volume máximo, e faz um caldo e esse caldo vai virar um trabalho interessante. Espera-se, né? E é por aí. Olha, pessoal, o Paulo chegou aqui com um sketchbook, ele estava folheando e tem vários desenhos interessantes. Paulo, explica para a gente o que significa isso, por que você anda com esse livro, como é que é? Cara, o que é que significa isso? Significa que eu sou um homem absolutamente desocupado, que enquanto todas as outras pessoas estão trabalhando, eu fico comprando esses livros que não têm pauta, aquelas linhazinhas de escrever, e fico desenhando. Claro que eu estou brincando, né, ô Leandro? O negócio é o seguinte, cara, eu sou viciado em desenhar. Se me esquecerem no canto, eu vou ficar desenhando o tempo todo ali. Eu tinha... eu era desse tamanho. Eu falo isso porque eu gosto muito, eu vou falar de um quadro meu, que eu fiz a partir de uma foto, esse quadro está com o Zé Geraldo Graciano, que é um psiquiatra, eu gosto muito dele, meu médico ele. E tem... eu usei uma foto de infância minha, em que eu estou com o lápis na mão sentado. E aí é outra história da minha mãe, que ela falou que foi lá no lugar me fotografar, para fazer essa foto, e eu chorei, porque eu era muito chorão. Eu acho que eu sou até hoje. E tinha um fotógrafo, que para fotografar tinha que piscar um flash, você ficava num lugar escuro, e eu não gostei daquele escuro. A mãe falou assim, ó, para ele parar de chorar, dá um lápis, põe um lápis na mão dele. Aí eu fui lá. E você parou de chorar. E eu parei de chorar e fizeram a foto. E eu fiz esse quadro depois. Então, eu gosto de desenhar. E esses tipos de caderno, o tempo todo eu estou com um caderno desse. E tem hora que esse caderno é desse tamanho, tem hora que esse caderno é desse tamanho, e ele serve para eu fazer... Não é que diretamente eu vou fazer quadro disso aqui, mas eu posso estar pintando um quadro que eu vou querer uma figura, que eu vou, às vezes, achar que eu tenho num desses cadernos, e eles funcionam mais ou menos como um diário de imagem. Então, às vezes, eu estou com esse caderno num lugar, e aí uma frase aparece na minha cabeça, e frase aparece e desaparece. Ser jornalista, você sabe disso. Aí eu anoto ela aqui. Aparentemente, ela é uma frase que não me serve para nada, mas talvez depois eu vou fazer uma coisa a partir dessa frase. E do desenho é a mesma coisa. Ô, Paulo, então mostra aí para a gente como é que é esses desenhos seus, o que você faz com esse livro, como que ele te apoia. Cara, é o seguinte, falando dessa minha obsessão de desenhar, eu fico me propondo desenhar a mesma coisa duzentas vezes e tentar que essas duzentas vezes sejam diferentes, e essa diferença faz que eu exercite o traço, porque esse troço do desenho é o barato da linha, e é o movimento da linha. Então, assim, eu não sei. Talvez, para você entender e ficar melhor, você vai fazer um... Deixa eu ver aqui. Você vai fazer um rosto. Então... Você vai fazer um rosto, você vai usar uns procedimentos para fazer um rosto, que são uns procedimentos que são técnicos do desenho, e esse tipo de procedimento é o que te ajuda a conhecer um pouco do rosto, aquilo que eu te falei, que eu gosto de desenhar e de pintar gente. As coisas que eu faço hoje, elas não são exatamente a maneira que as pessoas são. O nariz não é igual ao nariz, a orelha não é igual à orelha, só que é assim porque eu quero que o sujeito, às vezes, leve um susto. Leve um susto. Por que eu estou te mostrando isso? Porque isso aqui é a técnica do desenho. Então, você vai... É um procedimento de desenho que se você estiver dando aula de desenho, o cara for fazer uma história em quadrinho, você vai... A coisa vai ficar mais ou menos por aqui. Aí você vai mostrar para o cara que dessa orelha aqui, se subir uma linha pontilhada, o olho começa nela. Aí do canto da boca do cara aqui, se você subir a pupila dele, isso aqui vai mais ou menos pela técnica do... Como que você ensinaria? Uma maneira, um padrão de rosto. Mas aí eu vou desenhar, o meu sujeito, o olho dele é de um jeito, o outro olho é de outro. Porque o que me interessa é essa linha e o que eu posso fazer com essa linha que faça um rosto que é um rosto que não existe, que é uma invenção. É aquele troço do... Eu não vou lembrar se isso é do Matisse ou se isso é do Leonardo da Vinci, que estava em uma exposição e a mulher ficou indignada porque tinha um quadro dele e a pintura, se eu não me engano, a mulher tinha uma cara azul, um braço azul, e a mulher falou para ele e não existe uma mulher com um braço azul, mas isso não é uma mulher, isso é uma pintura. E é isso. Então um desenho não é um rosto, é um desenho. Você está entendendo? Então você usa a técnica e a técnica vai te ajudar, mas chega um momento que você vai dar uma bicuda na técnica, porque aí você vai experimentar umas coisas que são reflexões suas a respeito do traço. E o que você busca com a sua arte? Ah, caramba, eu não sei ficar sem fazer pintura. Eu faço pintura a minha vida inteira, desde moleque. O que não significa que eu vou conseguir fazer uma pintura que preste. O cara pode começar a pintar amanhã e daqui a seis meses ele tem uma sacada que vai jogar os 25 anos meus de desenho de pintura no chão porque eu não consegui fazer nada. Você está entendendo? Mas assim, para mim é uma necessidade de espírito. É o meu estar, o meu estar no mundo. E eu preciso disso. E como que você chegou nas pinturas de pessoas com as cabeças abertas? Bicho. E ao mesmo tempo quadradas. É. Aí, isso, eu estava trabalhando com o Geraldo no Rio. Aliás, eu tenho que fazer, olhando para aquela câmara. Aquela câmara é a terceira pessoa, né? A vontade, ele é sua. O público. O Geraldo reinventou a minha vida. Eu tenho que dizer isso publicamente. Eu só posso dizer isso em Caratinga porque eu e o Geraldo e mais um monte de gente, a gente ama muito essa cidade. E eu falo que o Geraldo reinventou por quê? Porque eu não tinha mais perspectiva de sair. Eu tinha mais de 40 anos. Eu estava com preguiça de sair. Eu estava com preguiça de ir atrás de galeria. Essas coisas todas. A oportunidade que o Geraldo me deu de estar lá perto dele, de trabalhar com ele, de aprender com ele. Eu sou uma outra pessoa com desenho por estar vendo o Geraldo desenhar, por estar participando, de poder olhar o processo criativo dele. E isso aliado aos professores do Parque Laje, como o Jangui do Bonfante, que quando eu vou fazer desenho com ele, o meu desenho é outro porque eu passei a conhecer o modo dele encarar isso. Então, assim, tinha uma semana que eu estava trabalhando com o Geraldo no Rio e eu estava com uma alegria danada. Porque eu era o tipo que trimia para falar com o Geraldo pelo telefone. Tamanho o respeito que eu tenho por ele. Como pessoa, como artista, criador e companhia ilimitada. E eu estava lá... O meu pai morreu aqui em Caratinga. O meu pai morreu e... Porra, está difícil de falar. E eu estava fazendo umas imagens para um machã, que era o Marco Aurélio, que era um machã que o Ziraldo tinha me apresentado. O Marco Aurélio era da House, Arte Contemporânea. E o Marco Aurélio estava me sugerindo que as minhas imagens fossem menos prolíquia. E eu já sou uma criatura prolíquia, por natureza. E eu estava enxugando as minhas imagens e eu gostava dessa sugestão do Marco Aurélio. E aí eu já estava começando a fazer umas coisas. E aí, isso demorou um espaço de um ano. Marco Aurélio morreu. Morreu o Sojair em um mês. E um ano depois morreu o Marco Aurélio. E eu estava fazendo umas imagens que tinha cubo, o sujeito, e tinha um retângulo aberto nas imagens que, teoricamente, era um espaço como um buraco. Eu só estou contando isso até porque é uma maneira que eu organizo de onde saíram essas imagens. E aí eu fiquei um tempo sem galeria lá no Rio, continuei trabalhando com o Ziraldo, fazendo as coisas com ele, ajudando ele em tudo que eu podia lá dentro do espaço de pintura. E aí apareceu uma outra galeria, que é essa do Ricardo, a Movimento. O primeiro quadro que eu mandei para o Ricardo já apareceu a imagem do figura com a cabeça aberta. E eu gostei dela. Eu gostei dela porque eu gostei daquela ideia da cabeça como caixa, que lá na frente vai ter tampa. E também não deixa de fazer uma leitura muito longe. Aquela ideia do menino maluquinho, do Ziraldo, bota um chapéu que não é chapéu, que é panela. Então, a cabeça do menino maluquinho está tampada, a cabeça do meu personagem está aberta, mas é uma distância muito grande, porque o meu personagem é um ser já adulto, e é uma referência diferente do olhar. E lá é uma referência infantil para criança. E aí eu fui desenhando, fui desenhando, fui desenhando, fui virando quadros, e hoje isso já é um personagenzinho pequenininho que está saindo da tela. E tem uns amigos meus que brincam comigo, para de desenhar esses caras com cabeça de caixa, e faz a cabeça normal, mas não está em mim. Eu vou continuar desenhando porque eles saem. Eles estão andando mais em mim do que eu mando neles. A verdade é essa. Mas a exposição, eu vou fazer uma exposição em julho, e eu acho que a exposição, eu acho não, tenho certeza, que a exposição é desses personagens, eles sempre estão dentro de espaços que hipoteticamente são galerias, e eles sempre estão olhando imagens, eles sempre estão vendo coisas. É por aí. Isso vai se tornar uma marca sua registrada, então? Não, acho que não. Daqui a pouco... Claro. É, porque fica complicado. A gente não determina isso. A gente vai fazendo. Aí depois aparece uma outra ideia, e essa ideia alinca com essa, e quando você pensa que não, a coisa mudou. Paulo, como o nosso telespectador pode entrar em contato contigo? Deixa o seu blog, site, o que for. Ó, dá para ver trabalho meu no www.galeriamovimento.com, que é o site da galeria. Mas também dá para ver trabalho meu, que é umas coisas que não estão na galeria, que é paulovieerapintor.blogspot.com. Aí nesse blog também tem Paulo Vieira Desenhos. Ali eu fico postando umas coisas que eu gosto de fazer, e que também necessariamente não vão virar quadro, mas que eu vou registrando ali, vou tentando organizar um repertório de imagens que eu acho que são minhas, das minhas reflexões, das coisas que eu fui juntando, que as coisas foram acontecendo. Paulo, o blog mudou alguma coisa nos seus trabalhos? Cara, mudou pelo seguinte, eu tinha muita preguiça com isso na internet, ficava brigando com isso, e a minha mulher, a Cláudia, insistindo, pô, faz um blog, cara, bota os seus treinos aí. Aí um dia a gente saiu para comprar um carrinho de feira, porque a gente mora na Tijuca, e aí a gente vai na feira comprar umas coisas e bota no carrinho para não carregar a sacola pesada. A gente saiu para comprar um carrinho de feira e voltamos com a máquina digital, quase igual. E aí a máquina digital, eu comecei a fotografar as coisas, a gente fez o blog. E o legal do blog, esse dia eu estava com a dona Helena, minha sogra. Eu amo a dona Helena, ela sabe disso. Aí estava lá ela tomando café e eu fiz um desenho. E eu adorei o desenho. É uma bobagem o desenho, mas eu gostei dele. Aí fotografei o desenho e postei lá no meu blog. Isso era 10 horas da manhã. Meio dia, tomei banho, fui lá para o estúdio trabalhar. À noite passei lá, peguei a Cláudia, a gente voltou para casa. Aí eu abro o blog e tinha um comentário de elogio falando desse desenho específico. E a mulher é uma artista que mora lá na Holanda, que tem o blog dela lá. E aí eu entrei para ver o blog dela. E aí eu fico assustado com isso, cara. Assim, pela velocidade que as coisas acontecem. Assim, eu tinha uma namorada e eu escrevia uma cartinha para ela. A cartinha ia para a mãe Uassu, demorava três dias. E depois ela respondia. Ou seja, era sete dias, oito, para a comunicação andar. E aí hoje as coisas acontecem. E vai pedindo da gente que a gente se reeduque para a gente aprender essa velocidade, para a gente andar junto com ela e não tomar muito tombo, né? Por aí. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu te agradeço. Gosto muito de todo mundo aqui. O Cláudio é... Pô, amo o Cláudio. Amo a família toda. Eu te agradeço. Obrigado a todo mundo. Obrigado você aí de casa que acompanhou a gente. Um abraço. Até o próximo programa. Até o próximo programa.